Resolve os seus problemas É o mais popular O mais doce da galera Tem um parafuso ao menos É o rei da pegadinha Enquanto está passando a cuequinha Desde que tem arrango Você só vai ouvir de AdWords Amigos sorridentes e peludos AdWords Macios e cabeçudos AdWords Agitando o mundo com diversão Pois cada um É o pro esquisitão É o pro équisito É o pro équisito É o pro équisito Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! O que é isso? Tchau, tchau. 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 Ah O a a ? In ... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?